Me dê o seu amor, eu como a própria parte da Espanha Vamos aliviar, me acompanhar, pra ele eu sou maior do dia 2 E ela é o meu grande amor Eu sou assim, eu sou assim, eu sou assim Eu sou assim, eu sou assim assim Mas eu sou assim, aonde chega o motivão a gritar Os dedos, o cheiro, o cheiro, não tenham medo de rir Eu sou assim, eu sou assim assim Mas eu sou assim, aonde chega o motivão a gritar Os dedos, o cheiro, o cheiro Forra da noite, forra da sorte Dormindo ouve a curia Não vim aqui para roubar o seu sucesso Só a curia, só a curia Não vou ver a curia Vai não, vai não, vai, é por aqui É, pode não, pode não, é por aqui Olhando a fernambucana, a terra da cana e caiana Quinta água na boca Tem coisa louca, está com você Não dá pra esquecer Nas feixadas, na piscina, na sinal da caninha No frango e no maracapã Lindo a forte e feliz No mar e pragui Recife, de norte e a sul E que motivos, mexe com a gente, se nada que dá Aqui, ali, em qualquer lugar Caldo de cana, com a vangá, mauiti Cacupitanga, sacuti, coxê, é bom demais São tantos sonhos que vivem com a luta Quando recordam meu Pernambuco São tantos sonhos que vivem com a luta Quando recordam meu Pernambuco Vai, cara, vai! Vai, cara! Cacupitanga,할ina, cacupitanga, 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 cacupitanga da caneta O nome dela é Jennifer, eu encontrei ela no Tinder Não é minha namorada, mas poderia ser O nome dela é Jennifer, eu encontrei ela no Tinder Mas ela faz umas paradas, porque eu não faço com você